Hoje o Givanilson Berg está aqui na praia de Boa Viagem E veja só que lindo mar se encontra nesse momento Veja só que coisa espetacular Aqui no nordeste de Pernambuco Os lindos prédios E no momento dessa forma o sol E aqui se encontra o kiosque Aqui é o pessoal lá na frente Eles são turistas de São Paulo Ela chegou aqui e falou comigo Ela me conheceu no caso É no caso que vem esse vídeo Que vou até lá no parque do Nordeste Vamos aqui em frente com o Givanilson Se encontra dessa forma o mar Que a maré a cada momento está enchendo E vamos seguir em frente Vamos ver como se encontra nesse momento Essa hora é a tarde Que eu criei essa hora é Três horas da tarde Recife, Pernambuco aqui é Brasil Você que está aí do outro lado assistindo esse momento Tu vai aqui embaixo E deixa no comentário Caso você já veio aqui Não existe, certo? Aqui se encontra kiosque Plata, perigo Área sujeito a ataque de tubarão Evite o banho de mar Outra placa ali Boa viagem Queda repetina Correndo fortes Tubarão Se encontra dessa forma A praia é de boa viagem Vamos seguir em frente Oi, tudo bom? Eita bexiga Todo mundo me conhecendo hoje E aí, tudo bom? Eu sou de Barra de Xangada Qual teu nome? É ele que grava Qual teu nome? Oi? Janaína Janaína, né? Beleza Janaína, quer fiz comigo Milena, tudo bom, Milena? Curtindo aqui minha mãe, né? Fasciana Bora ver Barra de Xangada Piedade Que um jeito vai melhor É isso aí Aí no caso de conteúdo Eu vou até ir no parque Beleza? Tchau, bom passeio Obrigada Vamos seguindo Todo mundo me conhecendo Eita Vamos seguir em frente Com o Givanilson Que lugar pra você ficar Se exercitando Sol e mar É isso É só a beira-mar Não, beira da cidade Olha só que maravilha Como você fica E se exercitando Ao ar livre Que imagem espetacular, né gente? Olha só Vamos seguindo Fiscalização Fiscalização eletrônica Se encontra dessa forma Os familiares ali Tirando foto E aqui é o parque Dona Lidô Fiscalização eletrônica No caso é 60 km por hora Não pode ultrapassar Vou atravessar Para o outro lado Vamos aqui em frente Chegar aqui Vou entrar À esquerda Legal esse banquinho Para você ficar sentado Com a sua família Acho muito legal Interessante Vamos atravessar Vê uma moto lá embaixo Não vem bike Então vamos aqui No caso eu estou na avenida Boa viagem Aqui é Recife Aqui é Pernambuco Aqui é Brasil Vamos seguir em frente Vou entrar à esquerda E o parque nesse momento Se encontra muito tranquilo Poucas pessoas no seu dia de lazer Porque essa hora no caso Ainda é muito cedo Mas daqui a pouco A galera começa a frequentar Chegar Certo Galera aí Aniversário Eu vou comparecer no aniversário Viste? Vou comparecer lá No aniversário Eita bexiga Vamos aqui Galera aí É de lazer As molecada Os jovens Gostam muito de frequentar Essa área aqui Enquanto aí é O lugar que acontece Sempre os eventos A gente é aqui Nessa área aí Vamos aqui Bilheteria Tampu aqui Acontece também É bastante bazar Aqui é bem legal Olha aí irmão Beleza Ali as meninas dançando Muito legal Recomendo pra tu Vamos seguindo em frente Uma hora a ver Recomendo pra você Que não conhece Aqui o parque Dona Lindor Aqui é quase Quase em divisa Entre Jaboatão Quase em divisa Dando ali no parque Várias opções De compras pra você Assim como alimentos E aí embaixo E aí embaixo É a área Onde ficam os cães Você fica com o seu cãozinho Assossegado Brincando com ele Se exercitando O seu cão Que é essencial Se exercitar Com o seu cãozinho E aí se encontra É a avenida A avenida Jequitionha A avenida Jequitionha É que vai sentido Descendo o Jaboatão Dos Guararapes Lá pra baixo Aí você chega Lá no Jaboatão Aí quando você chegar No Jaboatão Já é a avenida A Eutocena Certo? Ou no caso Ele vem sentido Do Recife Vamos seguindo aqui Vamos subindo Vamos apresentar Mais um pouco Pra você O parque Vou até lá Onde tem A pista de skate De bike também Muito bom Tem um parquinho Para as crianças Muito legal A área Você fica sossegado A madeira bem resistente E aqui se encontra É a área De estacionamento Aqui A área de estacionamento E no momento Se encontra muito tranquilo Como você está vendo Muito tranquilo Uma aliança familiar E aí parque Dando o lindo Aqui é a área De alimentação Também Nessa área Eu já comprei Aqui é pastel Bem legal A coxinha Essa aqui é De estacionamento Vamos descendo aqui E no momento Não se encontra Nenhum Ciclista Não se encontra Ciclista Como os rapazes Gostam de estadio e skate É bem legal Essa área Os lindos prédios Muito bom Um lugar bem verde Muito legal Já desci lá para baixo Para subir Não é legal Você subir a pé Não é tão fácil Vamos aqui Vou mostrar para você Ali o letreiro Dona linda Do parque Não, outra O que eu vou mostrar Para você ali Que é As estátuas As estátuas Né Aí as estátuas Da mãe Com o filhinho No braço E o marido dela Ela ensina o sol Agora à tarde E ali Bem ao lado Tem esse ônibus Que a galera ali Conserta a bike E é desta forma que é Praia de Boa Viagem Descalização eletrônica E ali Dando ali no parque É, estou descendo por aqui Olha Vou mostrar ali você Dona linda do parque Letreiro Um lugar para você colocar o seu lixo O que você fizer Dona linda do parque E é isso aí gente Que é o parque Dona linda É dessa forma Do que não conhecia Conhecia isso aqui no canal Certo A galera ali tirando fotos E lá no fundo tem Banheiro para mulheres E para homens Certo Eu hoje vou no suberg Estou aqui Me apresentei E aí Tudo certinho Me apresentei Vou deixar a minha bike aqui E vou finalizar esse conteúdo É isso aí gente Vou botar o óculos Que você sabe Que o sol aqui no Recife É intenso Obrigado mesmo Pela sua presença Você está né Assistindo esse conteúdo aqui De Givanilson Berg Obrigado mesmo Eu vim com essa linda Imagem aí no fundo Que é o nome Dona linda do parque Certo Venha visitar Você está convidado por mim Para o seu amigo Givanilson Berg A desfrutar um pouco aqui Do Pernambuco Aqui é Nordeste Aqui é Brasil Certo Não está se fazendo nada aí Venha-se embora Visitar esse lugar maravilhoso Beleza Beijos e abraços Para o seu amigo Givanilson Berg Fica com essa paisagem aqui Do sol